Amemos Quero tremer e sentir Na tua cheirosa trança Quero sonhar e dormir Vem, anjo, minha donzela Minha alma, meu coração Que noite, que noite bela Como a doce a viração E entre os suspírios do vento Da noite ao mole frescor Quero viver um momento Morrer contigo de amor